Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone, mais uma vez iniciando um voo aqui na Serra do Mutum, local conhecido como a Serra do Mutum, na BR-116, fica entre a cidade de Jequié e quilômetro 100. É isso aí, fazendo esse giro aqui você vê que é uma serra bastante sinuosa, vai subindo aí algumas carretas e infelizmente mais um voo para registrar mais um acidente que aconteceu aqui nesse trecho e pasme-se, o acidente aconteceu exatamente no ponto, ou pelo menos muito próximo, a alguns metros do local que aconteceu um acidente há umas 3 semanas atrás, aproximadamente 3 semanas atrás. Você que acompanha aí os nossos voos deve ter visto esse vídeo que já está com mais de aproximadamente 50 mil visualizações, aí vamos descendo aqui, exatamente para chegar lá no local do acidente e mostrar para você como está nesse momento. O acidente aconteceu na última sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023, estou fazendo esse voo no dia 15 de agosto, na terça-feira, mas a carreta ainda se encontra no local pessoal, vamos estar descendo aqui, fazer um voo mais baixo aqui, você vê que o trânsito nesse momento está tranquilo, não temos muita movimentação no trânsito nesse momento. Aí vamos descendo por aqui e já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos, se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, se já é inscrito, deixa aquele like, beleza pessoal? Ativa aquele sininho de notificações, lembrando que você pode nos seguir pelo Instagram, arroba ps.drone, beleza? Quer ajudar mais o canal? Você pode estar ajudando mais ainda no crescimento do canal, clicando no botão seja membro, com a colaboração de R$4,99 por mês, você vai estar ajudando aí a cada dia voarmos mais alto e mais longe para estar levando para vocês informações e vídeos de locais bacanas, como costumamos fazer. Vamos descendo aqui e aí o acidente aconteceu aqui nessa curva pessoal, a informação que eu tenho é que o caminhão perdeu freio e ao descer por aqui o motorista não conseguiu fazer essa curva, essa aqui é a penúltima curva. Vamos fazendo um zoom aqui para você ver que ali embaixo ainda tem pedaços ali da carreta, lá embaixo você vê a última curva, logo depois vai estar a reta da coalhada, mas antes eu vou descer aqui e vou estar mostrando para vocês como está a carreta lá embaixo pessoal. Olha só, vamos descendo aqui, caminhão aqui fazendo uns barulhos, não sei se vai sair aí no nosso áudio, mas vamos chegando aqui, gravação ao vivo é isso aí pessoal, gravamos e narramos aí ao mesmo tempo e às vezes acontece pegar aí alguns barulhos externos, beleza? O pessoal da concessionária que administra a estrada já chegaram aqui, já estão aí roçando, estão trabalhando aí dando uma ajeitada aqui, provavelmente ainda hoje eles estarão retirando essa carreta do local e aí você vê, lá embaixo está a carreta, olha só. Infelizmente mais um acidente que acontece nessa estrada, mais um acidente nessa ladeira, essa ladeira que eu até falei no último vídeo que fizemos, que é um ponto que já foi muito temido, hoje diminuiu, graças a Deus de um tempo para cá diminuiu bastante aí o índice de acidente nessa serra, mas ainda acontece. De vez em quando ainda acontece alguns acidentes, eu estive gravando um aqui há algumas semanas atrás, umas três semanas atrás aproximadamente e agora mais um acidente que se você for observar a carreta está praticamente no mesmo local da outra. Eu vou descer por aqui, daqui a pouco eu vou fazer um giro e mostrar para você aonde foi que a outra carreta tombou, logo aqui à frente, cerca de 10 metros aproximadamente. Aproximando aqui, fazendo esse zoom, você vai ver aí que uma parte da carga ainda está aqui no local, ela transportava aquelas terras para gatos, pessoal que criam gatos, aquelas terras que você coloca lá para os gatos fazerem as suas necessidades e acabou derramando aqui, tombou aí e derramando toda a carga. É isso aí pessoal, mais um voo informativo, vamos chegando aqui mais próximo, descendo aqui, aproximando, sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado aqui no canal, ou você que sempre tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Vamos descendo aqui, chegando aqui bem próximo, aproximando aqui através do zoom e você acompanhando mais um vídeo com imagens fortes aqui no nosso canal e você deve estar se perguntando, e o motorista como está? Graças a Deus, o motorista saiu ileso desse acidente, saiu ileso assim, pela gravidade do acidente, apenas ferimentos leves, ele saltou do caminhão antes do tombamento, essa informação que obtivemos aqui no local, ele conseguiu saltar antes que o caminhão tombasse e ficasse desse jeito que você está vendo aí nas imagens. Olha só pessoal, é só um milagre mesmo em um local como esse, quem já passou aqui por esse local sabe o quanto essa ladeira é temida, esse trecho aqui da BR-116 é temido. E aí eu vou subindo aqui exatamente para mostrar para vocês esse outro lado, foi o local onde aconteceu outro acidente, o acidente que gravei aqui há algumas semanas atrás. Está aqui no canal, o vídeo está aí no canal, você pode estar pesquisando aí os nossos vídeos de alguns dias atrás e está vendo também esse acidente que aconteceu aqui nesse local. Graças a Deus, em ambos os acidentes, os motoristas sobreviveram, saíram com vida, estão bem, essa é a informação que temos e é isso aí, é agradecer a Deus pelo livramento, porque um acidente como esse e você conseguir sair com vida, só um milagre de Deus mesmo, né pessoal, é isso aí, devemos dar graça ao Senhor por tudo, bens materiais são coisas que vão e voltam, não é verdade? Ali em cima o pessoal da concessionária Via Bahia, a empresa que administra aqui a rodovia, estão aí com as roçadeiras já capinando, provavelmente a informação que nós temos é que ainda hoje eles estarão retirando essa carreta aqui do local e vamos registrando essas imagens, sempre agradecendo a todos vocês pelo apoio, eu repito, o último vídeo que fiz aqui nesse local, tivemos aproximadamente 50 mil visualizações, já está chegando aí a 50 mil visualizações e só nos resta agradecer a Deus e a todos vocês que têm nos apoiado. É isso aí, esse foi o nosso voo de hoje, fiquem todos com Deus, fiquem na paz, inscrevam-se no canal se ainda não é inscrito, se já é inscrito deixe seu like, até o próximo voo, tchau, a gente se fala! Tchau, tchau, tchau!